Uma noite com ofertas de serviços e entretenimento Tudo gratuito para a comunidade Seja criança, adolescente ou adulto Eu estou achando maravilhoso, muito bom, maravilhoso A senhora acha importante essas ações, um projeto como esse aqui no seu bairro? É muito importante, muito Queria mais ações como essa aqui? Queria todos os dias Essa foi mais uma ação do projeto social Realizado pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Patos Estamos hoje celebrando um momento fantástico Um momento de coroação de todo um trabalho Envolvendo vários órgãos O projeto Segurança na Praça Faz com que haja a integração E mais do que isso É cumprir o fiel mandamento bíblico que diz Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Isso mostra que a segurança pública hoje Não se faz somente com polícia É necessário engajamento de outros órgãos E aqui estamos Toda uma estrutura voltada para uma população Que merece sim o nosso apoio, o nosso carinho E o nosso respeito Então, nessa semana em que comemoramos os 51 anos do 3º Batalhão Nada melhor do que não receber presente Mas dar aquilo que a gente faz de melhor Que é servir e proteger Desta vez, o evento aconteceu nessa quinta-feira Na rua Euclides Franco No bairro das Sete Casas Uma das instituições parceiras foi a Fundação Hernani Sátiro Nós fazemos também a nossa ação social Que seria com o nosso palhaço fazendo brincadeiras com as crianças Trazendo coisas culturais, além de brincadeiras A parte educacional Para que todos interajam Questão de lanches para crianças e adultos também Saúde, beleza, orientações com profissionais Brincadeiras com as crianças Comidas, entrega de brindes e música Estou aqui pela primeira vez Recém-chegado a Patos E eu me impressiono aqui Porque é, na verdade, um resgate da cidadania Inclusive nos bairros mais afastados E mais carentes da cidade de Patos E a Justiça do Trabalho pretende sim participar Levando esclarecimentos jurídicos Noções de direito do trabalho Inclusive fazendo atermações De reclamações trabalhistas Eu estou aqui analisando, olhando E doido já para participar nos próximos E nós com certeza iremos Sexto Festival de Música da Paraíba Está chegando a hora São duas eliminatórias na terra de Zé do Norte Cajazeiras 26 e 27 de maio E dia 3 de junho A grande final em João Pessoa Sexto Festival de Música da Paraíba Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás Realização Rádio Tabajara, EPC e Funesco Governo da Paraíba